Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, hoje sexta-feira, dia 2 de março de 2018. Bom, hoje o Ibovespa iniciou a sessão dessa sexta-feira no campo negativo, refletindo o mau humor verificado nos mercados internacionais, mas depois ele acabou virando para o campo positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Então, como vocês podem acompanhar, o Ibovespa acabou encerrando a sessão de hoje com uma alta de 0,45% aos 85.761 pontos. Então, a aceleração do ritmo de alta das ações da Petrobras, que acompanharam os ganhos do petróleo no mercado internacional e também a valorização dos papéis do bloco financeiro, que tem peso importante na carteira teórica do Ibovespa, acabaram levando o índice para cima. Já em relação ao mercado internacional, os investidores seguiram avaliando, nessa sexta-feira, os desdobramentos da imposição de tarifas de importação de aço e alumínio anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, enquanto na Europa as bolsas reagiram de forma negativa, a maior parte das bolsas fechou em queda na Europa com um temor de uma possível guerra comercial nos Estados Unidos, uma guerra comercial em relação a esse assunto, nos Estados Unidos os investidores se reposicionaram com a ajuda de ações de setores de telecomunicação e tecnologia. Por isso, a gente vê aí as bolsas S&P 500 e Nasdaq, esses índices fechando em alta, enquanto o Dow Jones ficou em queda. Então, hoje houve um comportamento misto entre as bolsas norte-americanas. Agora, falando um pouquinho das ações, as que mais subiram e caíram na sessão de hoje. Entre as maiores altas do dia, Fleury, com uma alta de 4,4%, Fleury que divulgou seus resultados ontem à noite e foram bons resultados. Eles vêm rigorosamente em linha com as nossas estimativas, mas foi um bom resultado e isso acabou influenciando na ação hoje. Também aparece a ação da Marfrig, com uma alta de 3,6%. A Marfrig que reagiu bem aos dados de exportação no mês de fevereiro, especialmente para a carne bovina. Então, esses dados acabaram trazendo uma perspectiva positiva para esse setor. E aí também aparecem as ações da Semig, Suzano e Guatemi também, com altas em torno de 2,5%. Já entre as maiores baixas do dia, praticamente todas as ações do setor de mineração e siderurgia, como CSN, Uzi Minas, Gerdau Metalúrgica e Vale 3. Todas elas reagindo aos possíveis efeitos da taxação de aço importado pelos Estados Unidos. Até mesmo a Gerdau, que em princípio seria beneficiada pela medida por sua atuação no país, já que a Gerdau já está nos Estados Unidos. Mesmo assim, ela acabou encerrando também o dia em queda. E também a outra ação que aparece entre as maiores baixas do dia, aliás, units, são as units da Via Varejo, com uma queda de 1,7%, que acabou reagindo a uma notícia do aumento do preço da taxa dos correios. E aí acabou sentindo o efeito dessa notícia, que foi um pouco negativa para a Via Varejo hoje. Agora, falando um pouquinho de agenda econômica da semana que vem. Muitos indicadores econômicos importantes vão ser divulgados na semana que vem em todas as principais regiões do mundo. Então, começando aqui pelo Brasil, vão ser divulgados os dados da produção industrial de janeiro e o IPCA de fevereiro. Nos Estados Unidos serão conhecidos os dados do livro BED, do FED, também as pesquisas de emprego ADP e payroll, ambas do mês de fevereiro. Na zona do euro, o PIB do quarto trimestre de 2017 vai ser divulgado, bem como a decisão de política monetária. E, por fim, na China, vão ser divulgados os dados da balança comercial, dados de importação e exportação referentes ao mês de fevereiro. Bom, esses foram as principais notícias da sessão dessa sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri